Um recorde, o Portal da Transparência do Governo Federal registrou em maio o maior número de acessos desde a criação do site há 11 anos. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem as informações. Luana, uma boa noite para você. Foram quantos acessos? Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Só no mês de maio, as visitas ao Portal da Transparência chegaram a quase 1 milhão 440 mil. O relatório divulgado no portal mostra também que foi batido um outro recorde, o da média mensal de acessos que chegou a 1 milhão e 300 mil. O Portal da Transparência foi criado em 2004 com o objetivo justamente de dar mais transparência à administração pública, permitindo ao cidadão acompanhar de perto como é investido o dinheiro público e assim ajudar também a fiscalizar a aplicação desses recursos. No ano passado, o portal passou por algumas mudanças para melhorar a navegação. Também foram disponibilizados dados sobre imóveis funcionais e feita a integração com informações de convênios do SICONV, o sistema de convênios. Veja como funciona o Portal da Transparência. Hoje, quem acessar o Portal da Transparência vai encontrar quase 2 bilhões de informações registradas. Os dados estão organizados em abas que recebem o título do tipo de informação. Nas despesas, por exemplo, o cidadão encontra detalhes sobre a execução orçamentária e financeira do governo federal. É possível saber o total de recursos transferidos pelo governo para estados e municípios ou para um programa ou ação específica. Na área de receitas, o cidadão fica por dentro da previsão e da verba que é efetivamente arrecadada pelo governo federal. Essa consulta pode ser feita por órgão ou por tipo de receita. No Portal da Transparência também estão disponíveis informações sobre os servidores públicos federais, como local de trabalho e remuneração. As consultas podem ser feitas pelo nome ou CPF do servidor, por exemplo. A página traz também os convênios feitos pelo governo e informações sobre programas como Bolsa Família e o pagamento de diárias. As informações são constantemente atualizadas e não é necessário se cadastrar para fazer consultas. Bom, o site para fazer consultas no Portal da Transparência é o transparencia.gov.br. Voltamos com você, Aline. Luana Karen com informações ao vivo direto do Palácio Planalto. Muito obrigada, Luana.